Hoje eu estou com ele, biólogo, filósofo, cientista e pesquisador, Olgado! Aê! Que alegria, galera! O Olgado, ele faturou 40 reais no último vídeo, né? Agora ele vai ser figurinha presente aqui no canal, né, Olgado? Nossa, dinheiro fácil, rapaziada, como é bom! Então, gente, o Olgado hoje, ele foi o que preparou um dossiê de memes que vão me fazer rir, tá? Mas, ó, hoje eu estou rijo, não vou rir. Tá, tá sempre. A cada risada, hoje é 20 reais. Mentira, mentira, mentira. Boa! Mentira, 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 mentira. A cada risada, 100 reais, imaginau. A cada risada, 5 reais. Sim, cola. É, tá bom. Mas eu não vou rir, porque eu sou bobão. Meu pau na tua mão. Não tenho mão se fudeu. Meu pau no teu judeu. Caralho, o cara está preparado, é o Batman. Quer se masturbar? Sim, é um masturbar. E o garotinho triste ali, né, porque ele não tem mão. Caralho, eu acabei de falar que eu não tenho mão pra lá tua mão. Combinou, né? Pegou mão mesmo. Caralho, mano. Parece até que tu já sabia que eu ia mandar isso, Kleber. Pois é, mas olha só. A cada amiga que eu não ri, tu me paga 10 reais. Já faturei 10 contas, hein? Eu era louco da cabeça. Então vamos então de next, que eu vou recuperar esses 10 aí. Pergunta. Vocês limpam antes e depois ou é coisa de maluco? Assim, assim que ele acabou de gozar, eu fui, eu saí correndo pra cozinha e fui tomar pílula. As coisas estão, agora, tomar pílula depois de dar a queca, isso é a mesma coisa que limpar o cu antes de cagar, não é? Não, mas, mas não foi um pouco. Você limpou o cu antes de cagar? Eu, eu sempre limpo. Antes de cagar? Antes de cagar e depois. Você limpou o cu antes de cagar? Antes e depois, porque é mais higiênico, entende? Você limpou o cagalhão. Não, porque é mais higiênico, porque assim, antes, não, mas o assunto não é esse. O assunto, eu quero saber... Não, eu tava a fazer um termo de comparação, eu sei que o assunto não é esse, mas agora fiquei interessada, desculpa. O problema é que eu tô sentindo um... Será que eu fiquei grávida? Ai, eu, a esta altura, só tô imaginando você limpar o cu antes pra cagar e sair num ambiente limpo e livre de germos, sei lá, mas ok. Merda, cara. O que me matou o destaque dela, velho, de português, mano. Isso que me fudeu. Dar um cagarão. Eles realmente falam dar um cagalhão, cara. Você limpa o cu antes de cagar, Cleber? Cara, eu não limpo o cu antes de cagar, não faz sentido. Quem é que limpa o cu antes de cagar, mano? Pô, mas eu achava que a pílula do dia seguinte era pra ser no dia seguinte, né? No dia anterior. Então, eu meio que não peguei isso também. É, ela falou que usar a pílula depois do sexo não funciona, sendo que não é assim que funciona a pílula? Ela não é pra depois do sexo? Até onde a minha inteligência de babuíno vai, eu acho que era, né? Fazer o bagulho ali, ai, deu ruim, toma a pílula do dia seguinte. Pois é. Você sabia que eu abro os cabelos do cu antes de cagar? Toda vez eu sento no vaso, abro a matinha assim e cago. Cara, infelizmente eu soube disso editando o vídeo. O Gado vê todas as minhas falhas. O Gado, ele é o guardião desse canal, gente. Ele que filtra o que sai. Cara, se um dia o Cleber me demitir, ele tá fudido, cara. Ele tá fudido porque o que eu tenho no meu HD, salvo desse moleque. 50 horas. Rodo, se eu só vi o Cleber. Eu acho que isso aqui eu ri, hein, cara? Não, tu deu risadinho, tu deu uma risadola que eu vi quando ela falou ali do cagalhão. O cagalhão me fudeu, cara. Cagalhão. É porque ela falou tão casualmente, né? Cara, ela ficou muito interessada. Isso foi bom. Mas, ó, eu não vou ficar contando, não, tá? Eu só vou rir e foda-se se eu achar graça. Então, beleza. Ó, eu já vi esse vídeo. Ah, na porra! Não, não, eu vi esse vídeo, tipo, lá no início do canal, eu acho. Mas eu não lembro mais. Ok, ok. Não, 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 calma! Não acabou, não acabou? Não, a melhor parte é agora! Ah, tu quebrou. Minha porra. A melhor parte é agora. É o do play e o filho da puta abaixa as calças, cara. Cara, eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso, cara. Como é que pôde, mas foi muito timing. Tu pausou exatamente na hora que o cara botou a mão na cuequinha, velho. É bom te censurar, é bom te censurar. Mas valeu? Tu vai entrar? Ué, tu que sabe, eu acho que dá pra... Não sei. Eu acho que dá pra entrar. Depois tu vê na edição, tu decide, tá ligado? Tu quer cinco reais? Eu acho que vale a pena a censura. Quanto não dei um aí? Isso aí no YouTube, isso aí é bom. Ah, você é gay. Ah! Ah! Esses que tem quatro segundos, dois segundos... Olha, o gado, teu presidente aqui, ó. Onde? Cadê? Aqui, ó. Coisas que parecem com o Hitler. Pera, esse daí não é teu vídeo? Não, não é meu vídeo. Porque tu tem um vídeo assim, não tem não? Ainda não. Aí, a ideia é pro próximo vídeo. Agora eu tenho, mano. Cara, sabe o que é foda? Quatro milhões de views. O foda é que americano é muito mais de boa. Se eu fizer essa porra aqui no Brasil, eu tô fudido, cara. É, você já faz isso aqui no Brasil. Verdade, né? Cara, cada vídeo que passa tem alguma coisa referente. Eu ri disso? Eu ri, né? Do Lava Esponja? Merda! Eu riso a dólar. Joga. Preparado, hein? Tô preparado. Vambora. VG Kart. Ah, que legal, mano. Pô, eles têm integração no esporte também, ó. Quem disse que deficiente não pode competir, né? Ah, muito foda, galera. Muito foda, cara. Eu não achei graça. Eu achei bonito. Hum, achou bonito, né? Eu achei bonito. Só diz uma coisa. Que horas tu vai dar risada? Daqui a cinco minutos. Quando acabar o vídeo. 10h45. 10h45 eu dou risada. Eu tô com o dente de fora, mas não sei se conta, né? Ó, no último, teve um que tu escondeu o dentinho pra dar risada. Que foi o da pé surda que o moleque botou os bagulhos lá no áudio. Eu não ri, eu sorri, eu fiquei feliz. É, mas sorrir mostra o dentinho quanto um sorriso, né? Vem de sorrir. Decide na edição, tá? Decide. Esse aqui é implacável. Esse aqui, se tu não ri, tu tá morto por dentro. Ei, Manu. Opa. Sabe onde tem o Poço do Piranga? Ah, nesse bairro eu não tô esperto. Ah, pode ter, mano. Mas olha só, tu conhece a Martina, de ver? É isso, por quê? Tá aqui atrás. Ah, é. Olha aí. Quer ver a minha bucinha? A primeira coisa que ela fala. Quer ver a bucinha? O sorrisinho dela. Cara, não, peraí, cara. Por favor, me diz. O vídeo original literalmente acabou assim. Por favor, por favor. Acabou, acabou, acabou. O vídeo original, cara, que gênio. O que eu peguei na internet acabou aí. Não sei se cortaram ou não, mano. Cara, que gênio, véi. Tá aqui atrás. Ah, é. Olha aí. Quer ver a minha bucinha? Quer ver a bucinha? Já falou rindo. Essa mina é foda, véi. Porque ela abraçou o meme, né, cara? Cara, ela é muito foda, véi. Abraçou e faz o bagulho valer, mano. Ela entrou na brincadeira. Até a parada do Beissola. O pessoal, tipo, zoava e ela entrou na brincadeira. E, tipo, a maioria dessas mina aí de Olimpins fica puta, né? Quando o nego zoa e tal. E ela não, cara. Ela tá aproveitando pra caralho, né? É, esperta, é esperta. É, tipo, a porra. Quer ver a bucinha? É muito bom o corte, véi. É tipo tu, quando começou a ditar pra mim, eu, quer ver meu pau? Ô, gato, você quer ver meu pau? Tá lá o pau, nem mostrava. Nem perguntava, né? Eu era o capeta naquela época, cara. Hoje em dia eu tô mais tranquilinho, não é? Hoje em dia tu nunca mais mostrou. Depois que o Matias te mostrou o dele, tu... Ele me estragou, ele me estragou. O Matias quebrou o Cleber. Nunca mais eu fui o mesmo, cara. Porque eu vi que você sofria. Eu falei, caralho, é isso que eu causava pras pessoas? Nossa, velho, todos os traumas foram passando. O Matias não é um herói sem capa. É o herói que tem pau. Sem capa, né? Eu não sei, eu não vi. Eu não lembro, eu não lembro. Ah, eu não lembro. O cara traumatizou e vim falar que não lembra. Eu só lembro do Kauly, cara. Que isso, cara? É um cara na caixa, tá? Ele vai dar um soco nela? Olha aí. Nossa, cara. Não! Não! Senhorinha, não! Logo em quem não merecia. Tadinho. Oh, eu gostei dessa brincadeira. Vai gravar, hein? Vou fazer, vou fazer só com a Rebeca. A Rebeca e as gatas. Caralho, imagina. Tão socando a boca da Rebeca. Eu ia dar só botadão. Tadinha, velho. O gado está fraco, gado. Tá fraco, mas tu já deu risada pra porra? Pô, é verdade. O cara tá todo cheio das risadolas aí. Esse aqui é bom. O que você tá indo aí, ó, teu gaúcho safado? Comer o cu de uma galinha hoje de manhã, é isso? Ah, não. Dei pra um cavalo. Dei pro cavalo. E então, irmão, perdeu o cavalo de novo ou tá lá ainda? Não, pior que dessa vez o cavalo tá ali atrás, ali, tá de boa. Faz um tempo já que ele não foge. Você tá na cerca, né? Faz um tempo já que ele não foge, eu vou ver o cavalo todo acorrentado, tá ligado? É, mas tem uma dele aí que esses tempos atrás, ele tava brigando com os outros cavalos. Chegou uma vizinha aí, no meio que tem um pasto, tá ligado? Tipo, um bagulho lá que todo mundo deixa os cavalos lá. E aí, ela veio correndo aqui em casa, gritando com o meu irmão. Porque o cavalo tava brigando com os... Cara, como é que é a briga de cavalo? Eu nunca vi isso. Ah, põe no YouTube aí pra tu ver. Briga de cavalo. Ah, eles ficam se empurrando com a cabecinha, né? Aí tem o coice, né? Eles dão coiçada também. Pô, mas tu tá ligado que isso aí pode até dar morte, né? Não, óbvio, né? O cavalo, porra, o coice é forte pra caralho, né? Tem um vídeo que eu vi uma vez que eu... A égua tava no fio. Que ele não transava com a égua. É, e aí a égua deu uma patada na cabeça do cavalo, matou o cavalo. E ele morreu rindo, né? Morreu de pau duro. E morreu de pau duro também, na verdade. E o cavalo morreu de pau duro. Que horrível. É só uma pegadinha, mano. A pegadinha. Caralho, trancou! Não tem o que fazer, cara. Este programa japonês é muito foda, tu já viu? Já, já. Os caras são muito criativos, a gente faz um bagulho muito foda que tu não imagina fazendo aqui no ocidente, cara. Cara, teve uma vez que eu vi que o cara tinha que cantar uma música e tinha uma mulher atrás dele, tipo, batendo pra ele, tá ligado? Enquanto ele canta e ele tinha que cantar uma música inteira. Eu já vi isso. Cara, isso me lembrou sabe o quê? Isso me lembrou o dia. Ah, o Léo? Te lembrou o Léo? Sim, tudo me lembra ele, cara. Não sei nem a cabeça. Lembrou teu melhor amigo? Sim. Me lembrou esse momento, ó. Tira o pau do Matias. Tira o pau do Matias. Eu tô sentindo o pau dele. 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 O Léo tava ficando duro. Tá pensando na música, cara. O melhor desse vídeo é a cara do Matias. É o Matias muito animado. Ele rindo e travou, cara. Ele travou mesmo ali. Não tinha como sair, não. Mas não existe pelo daquele japonês ali tomando no rabo, cara. Tomando dedada no cu e gostando. Quem me der... Quer dizer, Deus me livre. A cara que o Japinha fez me lembrou a tua quando tu fica falando. Ai, Bolsonaro. Ah, não esquece isso aí. Agora esquece esse Bolsonaro aí. Não alimenta, galera. Não alimenta, não. Eu tô tentando esquecer, mas não vai sair, cara. Pois é. Machismo criado em 1960. Pessoas em 1959. E vai te oferecer porque você foi eleita aqui pela equipe da Band como a estrela da partida. Eu vi isso. Eu, Luciano, o neto, o William Lopes também. E como estrela da partida, a Bombril resolveu te homenagear com esse kit aqui. É isso, hein? Então a Bombril tá entrando agora no futebol feminino, promete ficar por um bom tempo. Então a gente queria repassar essa homenagem da Bombril pra você, mano. Obrigada, valeu. Tá entregue. Obrigada mesmo. Nossa, vai tomar no cu, cara. Os caras são muito merda, mano. Eu fiquei puto por ela, tá ligado? Eu fiquei puto por ela, mano. Mano, ela é a melhor do mundo e os caras me metem uma dessas. Me dá a porra de um Bombril. Eu sou muito nojento, vai se fuder. Ô, Gado, eu só sei de uma coisa. Hoje eu não sorri tanto, Gado. Eu acho que foi mais fraco que no último vídeo, hein? Ah, foda. É que foi pouco tempo pra juntar as melhores. O que quer mais uma chance? A última? A última. A saideira. Valendo 10 reais, seu rico. Tá bom. Só a chance. Deixa eu catar o melhor aqui. Essa aqui vale o dobro. Então tá, beleza. Deixa eu só catar o melhor que eu puder. Vai tomar no cu, cara. Que bobo. Cara, eu quase pausei antes do final. Eu quase fechei o vídeo antes do final. Cara, de novo, tu quase pausou no final, velho. E o final que era a cereja do bolo. Ah, mano, 10 reais, velho. Vai, pô, compensou, caralho. Sua marmita do dia tá garantida, né, cara? Nossa, graças a Deus, tem que comprar o pão pro cavalo. Cavalo come pão. Não, eu só falei besteira, né? Não, ele te come, né? Desculpa. Isso aí não entra no vídeo, não. E eu que edito essa porra, cara. É verdade, o olgado, ele decide tudo. O olgado é um gayzão. Olha lá, ele cortou. Espero que ele tenha cortado, senão você tá achado de homofóbico agora. Tá dando de errado em ser gay, tá vendo? Mas, enfim, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu pau está no seu rabo. Valeu, falou, meu pau, muito avô. Deixa o seu gostei, seu pai é gay e se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho os dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Game. O olgado também tem um. O que você quer botar teu aqui? Ah, isso aí, pra botar meu canalzinho do YouTube mesmo. Tá bom? O olgado tá canalzinho do YouTube também. Tá ali, ó, o canalzinho dele. Tamo aí voltando, né? Tamo aí voltando as origens. Uh, olgado e o YouTube, bora fazer um feat. Fazer um feat de music. Fazer um feat gameplay, imagina. O Kleberiano Games, feat olgado. Pô, daria, né, pra gente marcar uma gameplay, o YouTube? Daria. Faz tempo, né, que a gente não joga nada. Uhum. A última vez que a gente jogou, a gente jogou... No Man's Sky? No Man's Sky, o olgado foi me resgatar no mundo que eu fiquei preso. É um cara inútil, velho. Cara, eu fiquei meses, eu baixei o jogo, aí eu falei, vou começar a jogar No Man's Sky. Aí eu entrei no planeta, que ele não tinha nada, era só planeta de água. Eu pousei, tipo, numa das poucas ilhas que tinha no planeta. Não tinha nada, não tinha minério, não tinha como fazer combustível ali. E o único jeito de eu sair daquele planeta era ou criando um novo jogo, ou então alguém indo lá me buscar. E aí o gado foi lá me buscar. Era muito inútil, velho. Tirei ele do planeta, a gente pousou em outro e acabou a gameplay. Acabou, nunca mais joguei, tá? Nunca mais a gente jogou. Nunca mais joguei no Man's Sky. Mas enfim, também tem minha coleção de roupas na loja pra você comprar. É só que tá no link que vai tá na descrição. O www.loja.com.br barra Kleberiano. O gadinho, alguma declaração final? Ah, eu só queria dizer que a melhor época desse canal se foi, né? Que a melhor época era quando tinha o Léo. E hoje em dia já não tem mais, então esse canal aqui já deu o que tinha que dar. O gado, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou atirar na corda Mi. Se você acertar na Mi, eu chamo o Léo pra gravar. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Acertou na madeira, o gado. Acertou na madeira, errei. Mas eu tenho mais uma chance. Eu tenho mais uma chance, o gado. Eu tenho mais uma chance, o gado. Porque Jesus falou pra mim. Jesus falou, ó, você tem mais uma chance. Então eu tenho. Ó. O GADO! O GADO! O GADO! O GADO! Tchau.